Pois é pessoal, boa noite. Marcelo Silva, aqui da Passarela, meu querido, finalizando os trabalhos da parte de drone. Felizmente ou infelizmente, o tempo aqui está chovendo um pouco, então o nosso objetivo é tentar, de repente, fazer mais algumas imagens para vocês. Eu gostaria de agradecer a Liesb, a Luísa Gutierrez, a todos os integrantes, repórteres, jornalistas que nos ajudaram a estar aqui. E nós, do Jornal Florianópolis, tendo a oportunidade de mostrar para vocês toda essa maravilha do Carnaval de 2015. E agradecer a Deus, primeiramente, a oportunidade por eu estar com drone e com filmagens aéreas espetaculares que estarão postadas para vocês, como foram colocadas na Record, Record News, Band, SBT, na RIC, todos os amigos aí que nos ajudaram, todas as mídias de televisão, jornais de folha escrita que nós cedemos as fotos aéreas. E agradecemos a oportunidade e a cada um de vocês que acreditou em meu trabalho e nessa questão desse projeto do drone. Fui! Estou sendo o primeiro brasileiro a filmar um Carnaval completo dentro de... Nossa, o que eu vou falar para vocês, né? Ter a possibilidade de filmar todas as escolas de samba, olha, eu vou te falar. É realmente contagiante. E ontem, no momento de apuração de votos, as pessoas gritaram meu nome, Marcelo Drone, Marcelo Drone, aplaudindo. Agradeço a todos vocês que acreditam em meu trabalho, parabéns, foi uma experiência nova, cobrindo o Carnaval. Espero estar nos outros anos e cada vez melhorando para vocês, sim, esse tipo de material que é a tecnologia do drone. E aconselhando a todos que for usufruir desse tipo de material, que tenha responsabilidade, porque é um equipamento que pode machucar, sim. Então é importante que essa regulamentação venha logo e que as pessoas que realmente trabalhem com esse tipo de equipamento estejam habilitadas a utilizá-los, porque realmente é perigoso voar próximo de pessoas, tá ok? Marcelo Silva, diretamente aqui da Passarela Negra, querido, hoje para vocês e aplaudindo a todos, tá certo? E agradecendo, em defesa de todas as comunidades, em especial de cada cidadão. Muito obrigado, obrigado a todos. E acompanhem, compartilhem, divulguem tudo sobre o Facebook, tá bom? E vai começar o desílio! Olha a galera do Samba aí, gente! Grande abraço!